Oi família Cainágua, meu nome é Fernanda, sou professora aqui da Cainágua a gente vai começar com mais uma aulinha de alongamento então vamos lá gente, vamos dar início aí com alongamento de antebraço coloca as mãos à frente, uma das mãos, isso, a outra vai dar auxílio puxando a mão, isso, estica bem o cotovelo, relaxa o ombro puxa os dedos, isso, você vai sentir bem a região do antebraço segura aí 20 segundos segura aí, boa, a mesma mão ainda, inverte isso, puxa segura mais 30 segura boa troca agora a mão vamos passar para a outra mão isso puxa segura 30 segundos não esquece o dedão e puxa bem os dedinhos isso relaxa o ombro e o cotovelo esticado segura segura ótimo inverteu sol segura segura sente bem a região ali próxima do punho relaxa os ombros segura segura se puxa bem o braço pertinho de você segura aí 30 segundos relaxa os ombros segura segura ótimo ótimo troca o braço só estica o outro puxa bem na região do cotovelo segura 30 segundos 30 segundos relaxa os ombros relaxa os ombros segura segura ótimo devagar agora o outro braço a gente vai lá para trás e vai puxar o cotovelo isso, alongando o tríceps ótimo segura 30 segundos segura segura muito bom troca o braço sol segura 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 ótimo muito bom agora na frente do seu corpo você vai entrelaçar os dedos isso palma da mão para fora arredonda bem as costas e põe o peito lá pra dentro, isso, vai lá, isso, e segura aí 30 segundos, segura, peito lá pra dentro, redonda as costas, ótimo, ao contrário, agora passa a mão lá pra trás, peito pra fora, isso, puxa e segura aí 30 segundos, segura o peito lá pra fora, tenta colocar a mão mais pra cima, se você conseguir, ótimo, e solta os braços, isso, afasta as pernas, agora você vai com as mãos em direção ao chão, solta a cabeça, isso, vai segurar aí 30 segundos, boa, relaxa o pescoço, estica bem o joelho, tá? Segurou, vai levantar devagar, desenrolando a cabeça, isso, agora a gente vai descer de novo, em direção a uma das pernas, isso, solta a cabeça e vai segurar mais 30 segundos, segura, 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 relaxa o pescoço, isso, vai levantando devagar, desenrolando, isso, agora o outro lado, e aí vai segurar mais 30 segundos, e aí vai segurar mais 30 segundos, segura, isso, vamos levantando devagar, isso, agora a gente vai pra um dos lados, dobra o joelho, dobra o joelho, força o quadril pra baixo, segura lá, fica 30 segundos, segura, ótimo, isso, levanta, agora você vai pegar a outra perna, lá na pontinha do pé, isso, segura aí, 30 segundos, segura, puxa bem a pontinha do pé, segura aí, joia, vamos voltar, isso, agora vai jogar pro outro lado, aí, vai segurar aí, 30 segundos, segura, 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 segura aí, e aí, ótimo, levantou, vai puxar agora a pontinha do pé, isso, segura mais 30 segundos, segura, 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 segura aí, segura aí, levantou devagar, sol, fecha as pernas, isso, agora, a gente vai colocar o pé pra trás, isso, joia minha, segura aí, 30 segundos, coloca bem o peito do pé no chão, segura aí, 30 segundos, os dois joelhos, eles ficam semiflexionados, tá bom? ótimo, trocou, a outra perna, segura lá, 30 segundos, segura, ótimo, agora a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade de ombro, então você vai deitar na sua toalha ou no seu colchonete, de barriga pra baixo, abre os braços, isso, então você vai escolher um lado que você vai girar, o lado que você vai girar vai ficar com o braço esticado, o outro braço ele vai te dar o auxílio de empurrar, então a palma da mão vai tá no chão e o cotovelo pra cima, você vem com a mão, com a perna contrária, empurra o chão, vai girando, girando, você vai sentir a mobilidade do seu ombro, alongar o seu ombro, toda a musculatura ali, só que você vai com calma, segura aí, 30 segundos, vai no seu limite, empurra o chão com a outra mão, empurra o chão, o braço que tá dobrado né, aí, joia, volta devagar, o mesmo braço esticado, agora ele sobe pra diagonal, subiu pra diagonal, volta de novo, empurra o chão com a outra mão, cotovelo pra cima que tá empurrando, abre a perna, isso, segura lá, 30 segundos, ótimo, voltou, agora a gente vai fazer do outro lado, braço esticado do lado, o outro dobrado, girou, empurra o chão com essa mão que tá aqui, 30 segundos, aí, voltou, sobe o braço que tá lá esticado na diagonal, ótimo, girou, girou, e essa mão que tá aqui na frente, coloca o cotovelo pra cima, e empurra o chão, ótimo, a perna dá pra abrir mais um pouquinho, o cotovelo, o joelho lá pro teto, segura aí, 30 segundos, ótimo, voltou, muito bom, gente, agora vamos dar uma compensada na lombar, vai com o bumbum lá no calcanhar, os braços lá na frente, solta a cabeça, solta os ombros, relaxa o braço, segura aí, isso, pode passar as mãos pra baixo, as duas, o bumbum no calcanhar, solta a cabeça, relaxa os ombros, isso, devagar, você vai colocando os pés no chão, levanta, vai levantando, devagar, desenrolando, o último a subir a cabeça, isso, é isso aí gente, mais uma aulinha de alongamento pra vocês e mobilidade, a gente. Tchau,